E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Vidente Carlinhos acerta mais uma previsão e surpreende a todos. O Vidente Carlinhos ficou conhecido em todo o Brasil por acertar diversas previsões e a mais conhecida foi a previsão da queda do avião da Chapecoense. Mas desta vez Carlinhos acertou mais uma vez. Ele previu que o jogador Neymar e Bruna Marquezine iriam reatar o namoro. E algo que aconteceu mesmo. Solta o vídeo do momento exato da previsão. Realmente Neymar e Bruna Marquezine reataram o namoro mesmo. Os dois passaram o Réveillon juntos, como mostra as fotos e vídeos. E a confirmação veio por meio da revista Quem. Eles reataram o namoro. O Vidente Carlinhos acertou mais uma previsão. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo.